Pessoal, bom dia! Eu estou aqui hoje na rodovia Regis Bittencourt, próxima cidade de Miracatu, Vale do Ribeira, e neste local aqui, KM 394, exatamente aqui onde aconteceu o acidente da dupla Conrado e Alexander. Várias questões são abordadas por autoridades, pela mídia e pela opinião pública do que aconteceu aqui. Apareceu vídeos aí do ônibus que estava com a velocidade acima do limite, opiniões que infelizmente não temos como comprovar. Mas uma coisa é certa, eu tenho que falar para vocês sobre a imprudência do motorista brasileiro nas estradas, nas estradas federais e estradas estaduais. Um dos questionamentos que foi citado do acidente é que o motorista estava em alta velocidade. Outra questão, se estava em alta velocidade, as autoridades vão constatar através do tacógrafo. Outra questão que não foi citada das oito vítimas que foram a óbito, seria o uso de segurança em veículos de transporte rodoviário. Nós sabemos que o uso do cinto de segurança é obrigatório hoje no Brasil e é uma das infrações do Código de Trânsito Brasileiro. E em momento nenhum foi questionado, foi citado o uso do cinto de segurança no ônibus da dupla Conrado e Alexander. Nós sabemos que hoje o condutor, hoje o passageiro, ele é um pouco arredio sobre este item. E poucos nas estradas usam o cinto de segurança, principalmente nos bancos dos ônibus e em banco traseiro de veículos. Mas é isso daí. As estradas vão continuar perigosas devido a isso que vocês estão vendo aqui, que é a velocidade acima do limite. Motoristas vão continuar sendo infratores, porque hoje no trânsito do Brasil, a pior coisa que tem é o motorista infrator, apesar de veículos novos, fiscalização rigorosa, o motorista infrator não acaba, ele continua nas estradas e nas cidades do Brasil. Mas, infelizmente, hoje é 12 de maio de 2022, já se passaram uma semana do acidente da dupla, e daqui a mais uma semana, daqui a mais um dia, ou daqui a poucos momentos, podemos ter outro, outro acidente grave, nas estradas, com caminhão, com ônibus, ou, infelizmente, com veículos automotor que trafega nas estradas brasileiras. Pessoal, eu sou Zlain Brito, youtuber, produtor de conteúdo, aqui, na Regis Bittencourt, cidade de Miracatu, KM 394, dando minha opinião pessoal sobre esse acidente grave da dupla Conrado e Alexandre. Tchau, tchau.